Olá Fera, nessa questão nós temos a onda 1 aqui em vermelho e a onda 2 aqui em azul que se propagam em um meio com a mesma velocidade. Essa informação é muito importante. A velocidade de propagação da onda 1 é igual a velocidade de propagação da onda 2. O que isso quer dizer? Que a velocidade é constante quando a gente analisa pela fórmula V igual a λf, já que a velocidade é constante, o comprimento de onda e a frequência são inversamente proporcionais. Se eu tenho velocidade constante, esse termo aqui é constante, eu garanto isso nessa questão porque ele falou, eu tenho que velocidade e frequência são inversamente proporcionais, isso é muito importante. Um detalhe aqui, repare que a primeira pergunta que ele faz para a gente é a seguinte, para a onda 1 a frequência é o que? Maior ou menor do que a da onda 2? Vamos segurar e vamos responder logo as partes que são relativamente mais simples, tá bom? Vamos olhar logo para a amplitude, a amplitude é a distância do centro que está aqui até o máximo ou até o mínimo, vou pegar até o máximo. Está notando que a amplitude aqui da onda 2 em azul, ela corresponde a dois quadrados e a amplitude dessa nossa onda 1 em vermelho é a um quadrado só. Então, a onda 1 tem uma amplitude pequena, a amplitude é menor, a amplitude é a terceira pergunta que ele faz, então deixa eu colocar aqui no cantinho, a amplitude da onda 1 é menor, tá bom? A gente já vai colocar ali no nosso terceiro que a amplitude é menor do que a da onda 2, beleza? Amplitude menor, vamos ver agora o comprimento de onda, que é a segunda pergunta que ele faz. O comprimento de onda é a distância que compreende um ciclo, olha o ciclo da onda 1, o ciclo seria isso aqui completo, isso é um ciclo. A onda 1 aqui está representada no desenho apenas um ciclo, olha como é grande essa distância, tá vendo? Corresponde aqui a oito quadrados o comprimento de onda da onda 1. A onda 2, o ciclo dela vem até aqui, corresponde a quatro quadrados. Logo, o comprimento de onda da onda 1 é maior do que o comprimento de onda da onda 2, o comprimento de onda da onda 1 é maior, o λ da onda 1 é maior, beleza? Estou me referindo aqui a onda 1, ok? E aí a gente vem para cá, se o comprimento de onda é maior o da onda 1, é porque a frequência é menor. Então, a frequência, que é a primeira pergunta que ele faz, é menor. E ele foi muito inteligente aí, ele colocou o primeiro mais chatinho de analisar, logo para a gente responder primeiro. Só dá para a gente falar da frequência depois que a gente analisa o comprimento de onda, ok? Então, nós temos aí, completando a frase, para a onda 1, a frequência é menor, o comprimento de onda é maior e a amplitude é menor do que para a onda 2. Então, nós temos aí, menor, maior e menor. Temos a letra D de dado como nosso gabarito. Um forte abraço e até a próxima!